Galera, eu esqueci de botar pra gravar, não gravou, mas eu tô, essa é a nova série de Minecraft Sobrevivência E a gente vai tentar criar uma vila, não, vila já tem ali ó, eu tava passando ali, só que não deu pra gravar porque eu esqueci E eu já volto, na verdade só vim armar as configurações mesmo, de sensibilidade do controle Mas por que que não mudou ali, como é que muda? Pelo menos a gente, olha o que que eu consegui lá, uma Blastforms, que é fornalho potente Ele já é bom, ali eu não tinha visto, eita, incêndio, incêndio Apaga o incêndio É, tá bom Vou ter que tampar isso Essa lava aqui Que saco, minha madeirinha, minha madeirinha agora vai ficar lá em cima Flutuando É, vou fugir Já ficou a noite aqui Ah não, na verdade eu vou ficar aqui com a Iron Goal Ah, desculpa Meu Deus Ah galera, eu esqueci, eu não coloquei É, Keep Inventor True, senão fica Ah, não sei, vou colocar eu acho Pra não perder os itens quando eu morrer Vou bater neles sem querer Agora eu tenho que achar meus itens Me bate de novo não Tava bem aqui, ó Aqui tudo Agora eu vou ter que organizar tudo de novo Por causa desse Iron Golem Ai, mini zumbi Meu Deus, a minha espada Minha espada Eu vou colocar Inventado Mano, esse Iron Golem também não tá matando ninguém, velho É, realmente Deixa eu colocar aqui, galera Senão eu vou ficar morrendo Tá, agora a gente Eu vou guardar isso daqui Inquebrável e força 1 Tá, lã Posso pegar a cama dele agora Cadê a minha picareta de pedra? Não sei Ô Aldeão, o que você tem? O que você tem? Eu quero ver Ah, esse não tem nada Eu esqueci É claro Fazendeiro, o que ele tem? Não sei Vou ver Essa casinha aqui tá boa Ó, ó Que? Maçã Pepita Maçã Maçã Pepita de ouro Maçã Maçã Eu vou pegar esse baú aqui, ó Eu acho que ele vai ser útil Tá com essa flor aqui que eu não vou usar Ah, eu posso deixar ela com couro Pronto Pegar isso Pegar isso daqui Não tem como eu pegar o vidro Pegar essa cerca Acho que três cercas tá bom Não, seis Pronto Seis Eu tenho cinco, né? Sete? Ah, tá melhor ainda Olha, um filhotinho de gato Um filhotinho de gato Aquele cara, aquele cara, aquele cara, aquele cara, aquele cara Ah, fica aqui, fica aqui, fica aqui Ah, tá, não é muito bom, sim Mas é bom Aí ele fala Aham É bom sim Me dá isso Eu vou fazer as esmeraldas Que eu nem tenho, né? Mas ele quer Tá, vamos rápido Logo Vamos fazer as coisas logo A gente tira isso Que é terra cota Eu acho Tá, o que que era aquilo? Terra cota Sabia Eu também Agora a gente Eu vou fazer a casinha bem aqui, ó Que já tá plano Daí eu só vou tirar algumas coisinhas aqui Vou começar Vou fazer um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito Daí, deixa eu pegar aqui Essa madeira bruta Um, não Uma, duas, três Eu vou fazer mais alto Mas por enquanto eu vou deixar Ah, vou fazer quatro Pronto Daí eu coloco Um, dois, três Um, dois Que não tem mais Daí a gente pega aqui Essa madeira aqui Coloca Um, dois, três, quatro Vamos pegar mais madeira Mil milhão de anos depois Aqui mesmo Eu sempre dropo as coisas erradas É verdade Vamos empurrar ela aqui Pra ela poder ir nadar E senão ela vai morrer Morrer sem respirar Não, sem respirar não Sem Você quer pão? É claro Pagado de fome Depositar a pólvora Esse daqui A baú já tá quase cheia Não, é, tá quase cheia Vou esquentar essa carne aqui Vou ter que fazer mais fornalho depois Aí já vou fazer outra Só pra esquentar as coisas mais rápido Fiz duas Agora a gente coloca aqui Uma montanhazinha de forma Aqui E nesse daqui Um carvãozinho Que já esquentou Tira o carvão Que vai esquentar E ele já esquentou Pronto, agora a gente só vai precisar Arrumar um lugar Melhor pra essa lhama aqui Deixa eu contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Não É, eu tinha que quebrar mesmo Já vou substituir aqui Tá Daí a gente vem aqui 1, 2, 3 Pera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 8 1, 2, 3, 4 Vou colocar duas aqui Nossa, que trabalho Mais madeira Tinha que chover hoje? Tinha Meu Deus do céu Tinha que choveu Tinha que choveu